Como já é tradição, mais uma vez, o Correios em todo o Brasil estará realizando neste final de ano o projeto Papai Noel dos Correios. Esse projeto, na realidade, é um projeto que tem um cunho social. A ideia seria que a empresa está adotando essas crianças, que seria de 0 a 5 anos, de 0 a 10 anos de idade. Toda criança que tem de 0 a 10 anos de idade, os pais podem estar escrevendo a cartinha para o Papai Noel dos Correios e a empresa vai estar correndo atrás de padrinhos para estar realmente adotando essas cartas. A gente até gostaria, assim, você que quer adotar uma criança, você que quer adotar um presente, a padrão é uma criança dessa, já está disponível nos Correios. Você pode vir aqui à agência do Correio e retirar essa cartinha. Interessante também que o pessoal toma conhecimento que nós estaremos recebendo as cartinhas até o dia 18 de dezembro. Então, até o dia 18 de dezembro, você pode trazer sua cartinha no Correio que nós vamos estar recebendo. Ali, a partir dessa data, nós não mais receberemos as cartinhas. Quem é que pode entregar essas cartas? Qualquer pessoa pode estar apadreando. Quem pode trazer? Como a gente falou, são crianças de 0 a 10 anos e a gente tem um objetivo de atender aquelas crianças carentes. A ideia é atender aquelas crianças carentes que realmente o pai não tem condições de dar um presente ou atender um sonho dela. Então, a ideia é a gente atender essa criança. O projeto é voltado para crianças carentes. Esse projeto também, para quem for querer participar, também tem réguas. Exatamente. É como nós falamos. A criança tem que estar estudando, né? A mãe pode estar escrevendo. Se ela não estiver estudando, mas a mãe pode fazer a cartinha para ela. Mas ela tem que estar enquadrada nessa idade. Até 10 anos o máximo. Ou está estudando até a quinta série. É interessante também a gente frisar que tem que ser criança carente. Colaborar com esse projeto e tornar o Natal de uma criança feliz. As cartas para serem adotadas já estão disponíveis na agência local. Sem dúvida, né? É interessante. Nós estamos chegando no final do ano. A gente sabe que o Natal está chegando. E é uma oportunidade que a gente tem de se envolver num projeto, né? A gente tem... A Cacol tem algumas necessidades. Não é diferente também. Nós temos bastante crianças carentes nos bairros. Se você, de repente, quer ajudar, mas não sabe como ajudar, nós estamos com um projeto. Papai Noel dos Correios. Você pode adotar uma cartinha e estar ajudando aí a trazer a felicidade de uma criança carente. Até o momento já chegaram bastante carros? Nós temos aí em média de umas cinco.